É isso aí galera, bem vindos a mais uma missão, a gente está novamente aqui no laboratório secreto da Oscorp Vamos entrar então Lembrando que a gente já veio aqui uma vez e agora a gente está voltando, só que agora tem muito mais segurança Bom, vamos ver se eu consigo dar o Stealth Aqui, beleza Porque se eu for na porrada com esses caras, as armas deles vão me matar muito rápido Beleza, mais um que eu vou conseguir dar o Stealth É, agora que eles já me descobriram, acho que não vai dar para fazer nada muito secreto não Beleza galera, eu voltei aqui e estou tentando fazer tudo de Stealth Já fiz o primeiro, estou no segundo Vou ficar na manha aqui, andando aqui por cima Porque aí pelo menos os da ponta eu vou conseguir pegar Esse aqui já vai ser o terceiro Vamos ver se eu pego mais algum Ou aqui tem dois Vamos lá, eu acho que eu saí da posição que eu estava, tenho que voltar Será que essas caras não vão sair daqui? Ah, eu posso seguir aquele ali Olha lá, se eu pegar ele aqui ninguém vai ver Pelo menos eu acho que não Opa, já me viram E o problema é que ele aqui tem dois Eu acho que eles vão ficar juntos Ixi, tem três Vamos ali para o canto Vamos tentar ficar no lugar que eles não estão vendo a gente Beleza Já consegui, vou fazer mais um Stealth Quando você está fazendo Stealth ninguém atira em você, então L1 L1, que eles já me acharam aqui Bom, pelo menos você eu acho que está sozinho, né? Vamos ir por um canto aqui Eu vou pegar vocês Será que eu consigo ir direto ali sem os caras... Não, eu acho que eles vão me metralhar se eu chegar perto Beleza, ele já deu dois choques, eu acho que ele está próximo de morrer Tá Agora só falta você Agora só falta você Pronto, até que enfim Consegui Bom, são dois, né? Beleza, falta um, mas ele pediu para procurar por itens para fotografar Vamos ver Vamos ver quando a câmera ficar verde Oscorp Vamos salvar essa foto aqui, porque... Foto da Oscorp, né? E o próximo é esse aqui Beleza, dois E a gente completou aqui O Secret Lab Agora a gente tem que adquirir O dado de pesquisa E é isso aí, galera Se você gostou do vídeo, dá um like Se inscreve no nosso canal Qualquer dúvida, sugestão É só deixar nos comentários aqui Obrigado por ter assistido Valeu!